Nosso dia, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã, hoje é dia 16 de novembro, quarta-feira E agora então, vamos ouvir o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola Porque estava perto de Jerusalém E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo Então Jesus disse Um homem nobre partiu para um país distante A fim de ser coroado rei e depois voltar Chamou então dez dos seus empregados Entregou cem moedas de prata a cada um deles e disse Procurai negociar até que eu volte Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo Nós não queremos que esse homem reine sobre nós Mas o homem foi coroado rei e voltou Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro A fim de saber quanto cada um havia lucrado O primeiro chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais O homem disse Muito bem, servo bom Como foste fiel em coisas pequenas Recebe o governo de dez cidades O segundo chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais O homem disse também a este Recebe-te também o governo de cinco cidades Chegou o outro empregado e disse Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço Pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste O homem disse Servo mal Eu te julgo pela tua própria boca Tu sabias que eu sou um homem severo Que recebo o que não dei e colho o que não semei Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco Ao chegar, eu o retiraria com juros Depois disse aos que estavam aí presentes Tirai dele as cem moedas E dai-as àqueles que têm mil Os presentes disseram Senhor, esse já tem mil moedas Ele respondeu Eu vos digo A todo aquele que já possui Será dado mais ainda Mas aquele que nada tem Será tirado até mesmo o que tem E quanto a esses inimigos Que não queriam que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui e matai-os na minha frente Jesus caminhava à frente dos discípulos Subindo para Jerusalém Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Nós não precisamos ficar preocupados Se Jesus virá voltar hoje ou amanhã Mas estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus, Ele nos deu a vida Ele nos criou Nos mandou para este mundo Nos enviou para cá Para uma missão E a principal delas É aprender a amar a Deus A reconhecer que sem Deus Nada poderemos fazer E muito menos Viver ou sobreviver Por isso que Jesus contou esta parábola De um homem muito rico Que iria viajar E confiou a sua fortuna Aos seus principais empregados Pedindo que eles administrassem Aquele dinheiro E quando voltou Ele pediu contas O que vocês fizeram? O que vocês produziram? Quanto que vocês conseguiram De juros? O que vocês conseguiram trazer De bom para mim? Então, um a um Foi entregando o dinheiro E mostrando ao chefe Ao dono Ao patrão Que haviam conseguido Alguns multiplicar Outros triplicar Outros dobrar Aquele dinheiro Aquele dinheiro Que haviam recebido Ao qual foi confiado A cada um deles Mas teve um Que por medo Guardou o dinheiro E voltando O Senhor Ele entregou A mesma quantia Que havia recebido E o Senhor Disse a ele Olha Você foi um servo mal Devia então Ter investido Meu dinheiro Em um banco Para que rendesse juros Então o Senhor Puniu aquele homem Porque era preguiçoso Porque era um homem Acomodado Era um homem Que não estava Preocupado Em fazer com que A fortuna Do seu patrão Rendesse Dinheiro Rendesse lucro Fosse multiplicada Porque era uma pessoa Que tinha medo Era uma pessoa Que não tinha fé Era uma pessoa Que não confiava Em Deus Era uma pessoa Que esperava Tudo cair do céu Era acomodado Não rezava Não ia na igreja Não procurava Amar Não procurava Servir Não procurava A conversão Não procurava Melhorar As suas atitudes Era um homem Que dizia Olha Eu sou desse jeito E acabou Não tenho Não tenho O que fazer Esqueceu Que A graça De Deus O amor De Deus O espírito De Deus Faz em nós Novas Todas as coisas E faz com que Nós possamos Também Produzir Muitos frutos Mas é preciso A gente Confiar É preciso Que a gente Também Faça a nossa parte E a nossa parte É dobrar os joelhos Rezar Ir à igreja Fazer penitência Fazer jejum Dar esmolas Amar Sem medidas Enfim Esse é o projeto De Deus Para todos nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Pai Todo-Poderoso Vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe